Polícia Civil investiga o que teria motivado o assassinato de um taxista de 84 anos no fim de semana na região de Rio Preto. Uma criança de apenas 11 anos de idade participou do crime. Fernanda Marion ao vivo tem os detalhes pra gente. Marion, bom dia pra você. Já adiantou no nosso primeiro impacto pra todo o Brasil informações sobre esse caso. Você tocou num assunto muito interessante, eu quero até destacar com você agora, viu? Que é a questão da motivação do crime. Seria um celular o motivo disso, Marion? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Casagrande. Bom dia pra todo mundo que acompanha a nossa programação. Pois é, segundo a família da vítima, o dinheiro pra comprar um celular teria sido a motivação desse crime brutal. E quem queria esse dinheiro era justamente esse menino de 11 anos de idade. O que aconteceu? No sábado, por volta das duas e meia da tarde, o seu João Roncolato estava bem aqui, no ponto de táxi, onde ele trabalhava há mais de 40 anos. Ele estava sozinho por aqui, era tipo um plantão, final de semana, pouco movimento, só ele estava trabalhando. Por volta das duas e meia da tarde, três homens chegaram. Que era o seu Ariel Costa Moraes, de 23 anos, um adolescente de 14 e um menino de 11 anos. Eles entraram no táxi dizendo que fariam uma corrida comum, mas eles não queriam ir pra destino nenhum. Eles tinham o objetivo já de roubar aí o seu João Roncolato, de 84 anos, até pensando que ele seria uma vítima fácil pela idade avançada. Daqui eles saíram, foram até uma estrada numa cidade vizinha. Lá, eles deram várias machadadas na cabeça do seu João. Ele ficou muito ferido, só que ele chegou a ser socorrido. E no caminho pro hospital, ele teve um momento ali de consciência e falou que conhecia os criminosos. Ele foi internado, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Pra despistar aí, pra apagar as provas do crime, esses três bandidos, que a gente tem que falar que são bandidos porque eles mataram um senhor de 84 anos. Eles tiraram as placas e depois abandonaram o carro do seu João em um ponto aqui da cidade. Colocaram fogo também pra apagar qualquer pista. A polícia militar recebeu a informação de que viu alguns homens jogando documentos do carro na rua. E entre os documentos estava o documento RG de um desses bandidos. A polícia, então, foi atrás, conseguiu identificar esse bandido, que era o Ariel, de 23 anos. O Ariel negou, no primeiro momento, a participação no crime, mas falou, eu tava com um menor de 14 anos e também com um menino de 11. Daí, o crime foi fechado, foi esclarecido. Eles três confessaram o crime, disseram sim que participaram e que mataram o seu João. E foram, então, o Ariel preso em flagrante. O adolescente de 14 anos foi apreendido e o menor, de 11 anos de idade, foi devolvido pra família justamente por ser uma criança ainda, agora com a condição de ser apresentado na vara da infância e juventude, Casa Grande. Ô, Marion, a situação é a seguinte. É claro, eu não vou mostrar que tá no ar porque o ECA não permite, né? A legislação não permite que a gente mostre. Mas você, assim como eu, viu a foto da criança de 11 anos. Meu amigo do céu, se eu pudesse te mostrar a foto do menino, esclareceria muito sobre ali essa história toda. O menino tem a cara do mal, gente. Ele tem o DNA do mal porque a cara do menino de 11 anos, um olhar de ódio, um olhar de bandido, um bandido mirinja. A Marion viu essa foto, sabe do que eu tô falando, né, Marion? A gente não tá aqui pra, como diz o Marcão do Povo, não tá aqui pra passar manteiga no bigode do gato. É justamente isso, viu, gente? É uma analogia que ele faz, mas é que realmente é uma situação que a gente não pode baixar a cabeça pra uma situação como essa. Obviamente, criança com 11 anos, muitas vezes, é muito influenciada por outras pessoas, né, Marion? Muitas vezes acaba sendo ali coagida por quem tá ali e tem uma idade maior que ele ou fica colocando coisas na cabeça dele. É uma criança em formação. Obviamente, por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite aí que a criança realmente fique detida numa delegacia por conta da baixa idade. Ela vai pra mãe, o responsável se compromete, acima um termo com a polícia, pra, na sequência, depois apresentar a criança no plantão da Infância e Juventude. Mas o detalhe é o seguinte. Eu não sei você, Marion, não sei se você concorda comigo ou não, mas eu acho que, aos 11 anos de idade, envolvimento num crime como esse, a foto que a gente viu desse menino. Ao que tudo indica, parece que corre pelas veias um sangue aí de uma criança que, olha, essa nasceu pro crime. Você concorda comigo, Marion? Olha, Casa Grande, é uma foto bem chocante, né? A gente percebe alguma coisa no olhar desse garoto. Eu conversei com algumas pessoas que trabalham aqui perto do ponto de táxi onde o Sr. João trabalhava e um deles comentou que tanto esse menor de 11 anos quanto adolescente de 14, eles fazem atendimento numa instituição chamada Joana Dark aqui, pra menores infratores, se eu não me engano. E eles ficam, enquanto esperam o horário aí pra poder fazer o atendimento, eles ficavam na frente de um comércio aqui. E o dono desse comércio falou pra gente que evita até de entrar no comércio quando eles estão na frente até pra não atrapalhar, pra não criar nenhuma inimizade, pra não criar nenhum conflito. Esse menor de 11 anos também estuda numa escola aqui e a informação que a gente teve aqui na cidade é que ele costuma encarar as pessoas, os pais, quando vão buscar as crianças na escola. É realmente absurdo. E aqui é outro ponto que eu quero tocar com você que tá em casa. Uma criança de 11 anos, os pais têm responsabilidade muito grande nessa história. Como que não consegue controlar uma criança de 11 anos? Como que não consegue monitorar o que a criança faz? A criança fica aí ao relento, fica aí andando pelas ruas, aprontando, levando medo pros comerciantes da região, enfim. E numa dessas se envolvendo num crime tão brutal como foi esse que a Marion trouxe pra gente. Agora, olha, eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça uma situação como essa. Por isso que a gente fala que realmente a família é a base de tudo, meu amigo. Uma família desestruturada, uma criança que vive num ambiente aí, uma criança que vive num ambiente desestruturado, com certeza vai ter dificuldade em conseguir levar valores adiante. É uma criança que não teve valores, né? Não foram apresentados valores pra ela, a questão da vida, a questão dos bons costumes. Pelo contrário, é uma criança que tá ali no mundo do crime desde cedo, andando com companhias erradas e, de certa forma, a família tá fazendo o quê? Tá ali, fazendo vistas grossas. Muitas vezes a família desestruturada não tem condições de realmente acompanhar uma criança como essa. Por isso que é fundamental realmente trabalhos sociais que auxiliem. Por isso que eu sempre bato numa tecla aqui no nosso SBT interior. O poder público tem que apostar em educação, tem que apostar em lazer, tem que apostar em esportes. Porque só dessa forma essa criançada que nasce com o DNA do mal, esse mini marginal, esse marginal mirim, não realmente não terão outros aqui no nosso país. Mas, infelizmente, Fernanda, a gente sabe que aí os nossos políticos não estão muito interessados nisso, né? Por isso que continuaremos multiplicando, continuaremos contando, infelizmente, casos como esse que a Marion contou. Eu peço que você continue comigo aqui, Marion. Eu só quero mostrar a foto aqui do taxista que foi morto, pessoal. Pra quem tá chegando agora, essa história brutal do fim de semana, pode colocar aqui no telão pra mim, Piel. Sentindo velho. Olha, já tá na tela cheia pra você. Olha só, um trabalhador, uma vida inteira dedicada aí ao trabalho, um cara honesto, um cidadão que realmente paga os seus impostos, um senhor de 84 anos que tava lá trabalhando, como a Marion falou, há mais de 40 anos como taxista, foi brutalmente assassinado justamente por conta aí de um celular como a Fernanda Marion apurou ali com o pessoal. Você conseguiu ter contato, Marion, com familiares desse taxista? Obviamente, devem estar todos realmente muito abalados, chocados. Você tem informação se ele tem esposa viva, se ele tem filhos, enfim? Sim, Casagrande, o seu João morava muito próximo aqui, no quarteirão de trás, aqui do ponto onde ele trabalhava. Eu fui lá, conversei com o filho dele, tá todo mundo muito abalado, a esposa dele é viva ainda assim, os outros filhos dele estavam lá também, todo mundo muito abalado, sem entender o tamanho da crueldade, como essas pessoas foram capazes de fazer tamanha maldade com o seu João. Se queriam roubar o celular ou o carro, por que só não levaram os objetos? Porque precisaram matar o seu João com machadadas na cabeça, um crime muito brutal, um crime muito frio. Mostra a frieza desses criminosos, né, Casagrande? Exatamente isso. Marion, eu vou aproveitar que você tá aqui comigo, que a gente tá trocando uma ideia sobre esse assunto. Eu não me recordo, sinceramente, aqui nos últimos anos, pelo menos no interior de São Paulo, de casos envolvendo crianças assassinas. Pela sua carreira, você se deparou com alguma situação semelhante? Casagrande, assim eu não me lembro de ter feito algum caso com uma criança participando ativamente de um crime tão grave quanto esse. Mas o que a gente percebe, quando a gente vai cobrir matérias criminais, matérias policiais, é que normalmente o crime acaba pegando essas crianças, por quê? Porque a punição é muito menor pra elas, né, então elas conseguem traficar drogas, praticam crimes, mas a punição é muito melhor justamente por causa do Estatuto da Criança e Adolescente. Elas têm uma proteção, então a punição não é tão grave quanto pro maior de idade seria. Tanto é que o criminoso maior de idade tá preso em flagrante e não vai sair tão cedo da cadeia. E por outro lado, muitas vezes os próprios criminosos, os adultos, acabam levando adolescentes pra depois empurrar a responsa, como diz no mundo do crime. Ele acaba passando ali a bola pra criança porque sabe que ali vai ter todo o tratamento que é dado ali pra crianças que estão no processo de ressocialização, acaba sendo muito diferenciado. Marião, obrigado pelas informações. Infelizmente, né, uma história muito triste no comecinho de semana. Vamos combinar o seguinte, prepara uma reportagem completa sobre isso, contando os detalhes, atualizando as informações que a gente exibe na segunda edição do nosso SBT Interior. Combinado? Combinado, Casa Grande. A gente se vê na segunda edição. É isso aí. Obrigado pela participação. Uma boa semana pra você.